Você me foi amor, é muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância eu me moro pouco a pouco E como te perdi ainda não vou entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar E como eu te amei, nenhum louco vai te amar Mas quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca que falava de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar Agora vou pensar mil vezes antes de amar Doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, 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 mas vai passar Agora vou pensar mil vezes antes de amar Agora vou pensar mil vezes antes de amar Isso é bom demais!